Marte vai funcionar, vamos usar a gravidade e por aí vai. Você vê a capacidade que essa razão chegou de descrever o real. Entende? Então ele está afirmando isso, o espaço é o espaço inicial, mais a velocidade inicial desde o tempo, mais a metade do produto entre a aceleração e o tempo é o negócio ao quadrado. Isso é uma afirmação filosófica, respondendo a pergunta filosófica sobre o que é o espaço. Nesse nível de sofisticação que nós chegamos. E esse nível de sofisticação é que fechou, consolidou o método científico que virou a referência ética e conhecimento dos nossos hábitos, da nossa cultura no geral. Hoje em dia nós nos referenciamos oficialmente pela ciência, não é? E isso está diretamente ligado aos conceitos de ciência, de tecnologia e de sociedade, o que é ciência. Logos. Logos, na etimologia grega, que é a raiz lógica de várias outras palavras, ela significa reunião, biologia, seria a biologia. A reunião acerca do conhecimento referente à vida, não é? Sociologia. E todas essas logias possíveis são o quê? São logos. São reuniões. Tanto é que o verbo de falar em grego é lego. Ego é lego. Eu falo. A falo no sentido de uma reunião de conceitos, de uma articulação desses conceitos para a comunicação. Ciência é logo, é conhecimento. A gente busca acumular conhecimento. Não é isso? O princípio básico é conhecer. A gente está falando desde o início. E o principal marco, como eu falei, dessa ciência, que define isso, é somente a possibilidade, ou a aparição, na modernidade, desse método científico. Em definição, melhor para ciência do que reunião e método. Reunir através de uma metodologia comum, na qual todas as razões possam verificar, todas as razões possam conhecer de maneira similar. Tecnologia. O que é tecnologia? Vocês já fizeram uma reflexão sobre isso? O que é computação, por exemplo? Você vê que a gente... Isso não é uma coisa sobrenatural, específica daqui. Todo lugar que eu vou, trabalho com área de saúde, me pergunto o que é medicina, o que é odontologia. Todo mundo fica com as mesmas caras, assim. Sabe o que é isso? É um péssimo hábito que a gente parou de pensar, de refletir sobre as coisas mais básicas. A gente já, ó... trata o óbvio como óbvio. O óbvio não é tão óbvio assim. Mesmo que seja, ele tem sempre que ser revisitado. Refletido. Ah, mas ninguém me respondeu ainda. O que é computação? Ninguém tem nem ideia, velho. Vamos pro shopping, então. Vamos pra praia, seu pai e tal. Fala aí. Computação tem a ver, em grego, computar e se ficar em computar, calcular. Aí. Tá vendo que não é difícil? Vocês não fazem isso? Com aquelas duas coisinhas aqui, né, velho? Com essas duas coisinhas, com esses dois riscos de tinta preta sobre a superfície branca aí. Se desenvolve algo que transforma completamente o nosso etos. Não é? Isso é tecnologia? Isso é tecnologia? Isso é tecnologia? É. Não é? Mas pensem de tecnologia no sentido muito mais amplo. Qual foi a principal tecnologia responsável por nós estarmos hoje, no século XXI? Nós, como seres humanos, de termos sobrevivido até agora. Qual foi a principal tecnologia? Exatamente. Então, pensem na tecnologia fora da caixa. Dessas caixinhas que a gente carrega no bolso, que estão nos estravizados por ela. Tecnologia é uma coisa muito mais ampla. Ela é a tecnei. A capacidade do ser humano, através da razão, desenvolver técnicas. E tecnologias. A própria linguagem é uma técnica que se aprimora, está viva, que se move, que vai virando coisas diferentes. Então, vamos pensar essa tecnologia no sentido muito mais amplo. Fogo. A roda. Velho, é porque a gente está acostumado a furrar o dedo ali na tomada, a luz acender. Mas imagine o perrengue que era. Se a gente estivesse numa caverna aqui, por exemplo. E quando o sol baixava. Sem o fogo. É para se acompanhar, parar um pouco para pensar nisso. Não é reflexão simples. Rezar para acordar viva. Uma das iniciativas principais. O que é isso? Você não sabe se o pregador está do seu lado. Você está dentro de uma caverna, no escuro, com frio. Por isso que o principal e o primeiro objeto de adoração humana era o Deus Sol. Que está presente em diversas culturas até hoje. Mas se a gente falar isso aqui, é coisa diferente. Então, hoje em dia nós vivemos um excesso de tecnologia e uma escassez de inteligência. É smartphone, smart TV, geladeira smart, fogão smart. E um consumidor estúpido. Consumidor burro. Que não consegue raciocinar acerca da sua condição humana. Não consegue raciocinar até acerca da própria tecnologia. Nós temos nas mãos hoje do nosso smartphone uma capacidade de processamento, armazenamento e transmissão de dados maior do que todos os computadores da Columbia, por exemplo. Os ônibus espaciais da década de 80. Imaginem isso em termos de biblioteca de Alexandria. E o que a gente faz com isso? Está no zap o dia todo, tirando foto de comida. Então, a tecnologia está subindo em uma exponencial onde essas variáveis de processamento, armazenamento e transmissão de dados praticamente dobram a casa dois anos, a casa três anos. E a gente, então, em um exponencial de burrice negativo. Cada vez a gente emburrecendo mais. Isso tem uma reflexão direta... Uma reflexão direta nessas três variáveis, ciência, tecnologia e sociedade. A interação entre elas, que deveria ser regida, não regida, mas orientada pela ética, ela é completamente distorcida, nos levando a uma civilização doente, cada vez mais burra e cada vez mais praticida. A gente não consegue ter, vislumbrar sequer, concepar o desenvolvimento pleno comum entre a humanidade, é chamado de utopia. O óbvio virou utopia. O que deveria ser óbvio virou a grande utopia humana. Para você ver o quanto a nossa jornada está distorcida. Tudo, absolutamente tudo, que nós fazemos, todas as relações físicas ou teóricas, estão relacionadas a esses conceitos e a relação de conhecimento, de poder. Conhecimento sempre foi poder. Se fala muito hoje em dia de empoderamento, mas muitas vezes eu vejo esse empoderamento ligado a aspectos estéticos apenas, ou aspectos até referenciados em signos de consumo do próprio capitalismo. O primeiro empoderamento tem que ser esse aqui, o ori, como se fala na tradição do Canton Black, das religiões de matriz africana. O primeiro empoderamento tem que ser, o primeiro fortalecimento tem que ser esse aqui. sem o fortalecimento daqui, não é empoderamento nenhum. A não ser repetições de padrões. Ou busca até de se referenciar através de padrões que não necessariamente precisam ser nossos. Então, para finalizar já, temos quanto aí? A gente vai até 8h20, mas 7h50. Ah, tá bom. Então ainda dá para vir 10 minutos aqui, depois a gente faz uma troca de ideias. Certo? Então tecnologia nesse sentido. Sociedade. A gente reflete sobre o que é a sociedade, o que é essa polis. A gente precisa do outro, velho. Querendo ou não, o ser humano é um dos seres mais dependentes do outro que existe. Se parir, largar ali no canto, morre ali. Entendeu? Tente que depender do outro até os 30, 40, ainda está lá na casa dos pais, na boa, tranquilo. Entendeu? Então a gente depende muito do outro. Não estou brincando aqui, mas é... Tanto é que tem... Aristóteles chama... Chamou o ser humano do zoôn politikon. O que é o zoôn politikon? O animal político. Nós não nos desenvolvemos sem o outro. Pega uma pessoa sozinha, jogue ela numa ilha deserta. Ela não vai ter... Tire o conhecimento dela. Se você quer se isolar, você vai se isolar mesmo. Você não vai levar toda a carga cultural de 10 mil anos de gente pensando por você. Vai lá sozinho. Deixa você lá. Você vai ter que dominar fogo, inventar a roda e chegar na física quântica em uma vida só. Existe isso. Todo conhecimento humano foi concebido ou foi desenvolvido em cima do conhecimento humano anterior. Einstein afirma a relatividade em relação a quê? O que é que ele diz que é relativo? Tempo e espaço. Quem foi que afirmou que era absoluto? Newton. Que usou o quê? A matemática de Descartes. Que usou o Twix. Que foi beber isso no Egito. E que se você for voltando, voltando, você vai chegar no fogo. Estão entendendo? Então não existe a possibilidade do ser humano por si só, por mais genial que seja. Todos esses gênios que eu citei aqui, usou a genialidade dos outros. Para criar algo. Para inovar, para modificar. Mas por quê? Porque havia uma linguagem racional comum. Havia um método. Havia essa possibilidade. Se fosse cada um chutando com o canto, a gente não estaria em lugar nenhum. Então essa sociedade, ela é necessariamente constituída, baseada na humanidade, no humano, no outro. Não tem como ser fora disso. Só que, dentro disso, a gente faz uma análise aqui, porque nós nos consideramos seres humanos, não é isso mesmo? Isso daí ainda está legal. Isso daí ainda está... Mas vamos fazer aqui uma análise breve, cinco minutos, sem muita filosofia. No raso mesmo. Vamos pegar aqui, bem no raso, nessa determinação desse humano. Três coisas que são essenciais para esse ser humano. Alguém poderia me dizer? Qual é isso? Nem nessas tem várias que não pensam, a gente considera ainda assim. Não é? É verdade. Então, vamos dizendo aí. O que é essencial para o ser humano? Água, luz e sexo. É. Mas esse é o tipo de humanidade autóplica. Sério. Pensem. Está vendo? O óbvio, mais uma vez, se mostra não tão óbvio. Para ser humano, você precisa de o quê, velho? No básico do básico. Corpo. Não é? Você não precisa... Um corpo? Para ser humano? Precisa estar vivo. Não é isso? Então, para ser... Porque é o óbvio mesmo. Eu estou fazendo aqui uma análise do óbvio. Para ser humano, é preciso estar vivo. Não é? Viver... Viver bem. Não é isso? Mais uma coisa. Já falei aqui. Inclusive, citando a história. Você precisa viver. Você precisa conviver. Ninguém consegue viver só. De maneira absoluta. Não é isso? Viver. Conviver. Mais uma coisa. Para fechar. as três coisas que são nessas áreas básicas. Viver, conviver e o que mais? Alguém falou aqui de comer, essas coisas. Isso daí significaria o quê? Sobreviver. Isso significa... Essa busca da sobrevivência. Você tem que fazer o quê? Perfecuação. Sim, perfecuação. Mas você tem que fazer o quê? Agir. Agir. Produzir. Todo ser humano tem que trabalhar e produzir. Por mais que a gente saiba que isso, por definição, não se enquadra em todo mundo. Mas não é? Mesmo que você esteja assim, você diz assim, pô, Marcelo, todo um paraíso, várias frutas, água, abundância de tudo e tal. Sim, mas a fruta vai cair da árvore e vai correr pela sua boca? A água vai sair do rio em ondinhas até você beber? Se você ficar lá e estar até lá, você vai morrer, mesmo com toda a fartura ao seu lado. Você tem que produzir. Não é isso mesmo? Produzir em que sentido? De ir em busca desse alimento. A gente precisa se alimentar. Isso está lá no mito em Prometeu, quando ele vai roubar os povos de Zeus, para tornar a vida do ser humano mais fácil, aquela coisa toda. Então a gente tem que viver, conviver e produzir. Certo? A gente vive bem? A gente se alimenta bem? Você vai em uma cantina qualquer, ou no supermercado, tem muito mais lixo e veneno do que alimento. A gente se desenvolve culturalmente bem, a gente tem um acesso pleno à educação para todo mundo. Porque viver é o quê? Trabalhar o corpo, trabalhar a mente, cuidar do corpo, cuidar da mente. A gente faz isso bem, a sociedade contemporânea é o exemplo do viver bem? Hã? Estão curtindo? Está de boa? A vida contemporânea, a paz, a sociedade está maravilhosa, sem angústia, sem problemas. Por isso você quer dizer que a gente está se tornando menos humano? Não sei, eu estou fazendo uma análise aqui com vocês. A gente vive bem? A gente... Por quê? Nós fizemos uma reflexão que é necessária para ser humano. Todo mundo concorda onde a gente precisa viver, conviver e produzir. A gente vive bem? Nossas relações interpessoais são boas? A gente convive bem? A gente produz de uma maneira o seu trabalho, realizar seus anseios, você conseguir viver bem em casa, você conseguir transporte legal, trabalhar legal, tudo isso. se essas relações são boas, são humanas, suficientes. Isso é o que eu estou dizendo. Estou te perguntando. Você que vai me dizer. Então, estou entendendo? Isso aqui é o básico do básico.